Já começamos de novo, paramos aqui, já vamos embora, vamos embora. Olha o vô, o vô está tirando a casquinha do salaminho ali. Então pessoal, a gente acabou de falar de uma outra cachaça aqui. Agora, a gente vai falar da cachaça chique galera, cachaça chique. A cachaça está muito boa, que está sendo feita pessoal, pela dupla César Paulo, César e Paulinho, não é César Paulo não, César e Paulinho, eles estão fazendo essa cachaça chique. E o vô gosta, você acha que gosta? Olha que bonito, a embalagem, são três tipos de cachaça que eles lançaram. Essa aqui é a cachaça ouro deles, cachaça ouro com 39% de volume, muito boa. Cachaça composta, que é muito boa também, 39% de volume, muito boa. E a cachaça prata, é armazenada em tônel também, só que não pega cor, por conta do tônel. Aqui, ó, ele não está falando qual que é o tônel certinho, mas todas elas são armazenadas em tônel. Eu vou explicar para vocês cada uma, dessas três cachaças, um pouquinho de cada uma. Então, a cachaça prata é a chique no último, prata, é uma cachaça tradicional, suave, o que a torna ideal para ser consumida pura ou para a preparação de drinks, como os caipirinhas, entre outros. Então, essa tradicional aqui, ó, prata, ela é bem suave, para ser consumida pura mesmo, bem purinha, e dá para fazer umas caipirinhas com ela, muito boa. Cachaça composta, pessoal, essa daqui, ó. A caixaça composta, vai pôr nessas garrafas ali, ó, e dessas caixas vazias, que depois eu vou jogar no lixo isso aí. Tá bom. Tá bom. Isso aqui é a prata. Vai dar outra, essa outra. Pera aí, vamos pôr devagar. A caixaça composta, pessoal, que é essa daqui... Oi, vó. Não? Escuta. O João, o Gabriel, não vem. Pera aí, ó, ó. Está fazendo vídeo lá, ó. Olha lá, olha lá no vídeo lá, velho. Aqui, ó. A verganesa chique é uma caixaça composta com o extrato da planta conhecida popularmente como verganesa. É uma bebida leve e saborosa. A planta é conhecida principalmente pelas suas características afrodisíacas. Ou seja, essa cachaça aqui, ó, o vovô vai dar um up na vovó, entendeu? Ele vai dar uma geral na dona Elza. Entendeu? É uma cachaça afrodisíaca. Entendeu? Você toma uma cachaça e dá uma animada. Então, ó, o vovô ganhou uma cachaça justamente pra isso. Eles querem ver resultado aqui na família brasileira. Você não gosta de cachaça? Vou te dar a cachaça que vai dar uma animada pessoal aí. É a cachaça composta. Vamos pro barzinho. Olha, o barzinho ficou lotado aqui, ó. Não tem nem mais espaço agora. E a cachaça ouro? Chip no último ouro. É uma cachaça envelhecida em tons de carvalho. O que lhe proporciona um sabor amadeirado e suave. Ideal para ser consumida como aperitivo. Vamos ver se é verdade isso que eles estão falando. Porque aqui, ó. Além desse pacote que eles mandaram com essas três garrafas, eles mandaram pra gente as três garrafas também separadas. Pra gente já ir experimentando. Antes de fazer a abertura do presente. A verganesa, que é a cachaça afrodisíaca, é muito boa, viu? Gostando pra caramba. Essa daqui é a ouro. Ela é recomendada, pessoal, pra tomar com aperitivos. A gente vai experimentar pra saber se arde, se não arde, como é que é. Se dá pra... É um milésimo do dedinho, gente. Só pra saber se é, se não é, como é que fica esse negócio. Como que funciona. Beleza? Vamos lá. Tá com um cheiro bem diferente, viu? Aparentemente tá muito bem conservada. Cachaça boa, viu? É. Boa. Pelo cheirinho dela aqui. O negócio é gostoso, viu, pessoal? Percebeu que é boa. Ah, pessoal. Vocês estão falando, pô, o cara nem conhecia de cachaça. Agora ele tá cheirando a cachaça. E, realmente, eu ganhei um curso pra fazer apreciação das cachaças. Por conta do vovô e desse destaque nacional, que eu tá conseguindo comunicar melhor, eu ganhei um curso e eu tô fazendo esse curso, já que tô na reta final dele, que é de apreciador de cachaça. Pra você poder entender, pelo cheiro e pela degustação dela, quais que são as sensações que ela te proporciona. Então, tem cachaça que você vai ver que é forte. Tem cachaça que você vai ver que o cheiro já diz, essa é boa. E pelo que diz aqui, essa cachaça chique aqui, ó, é muito boa. Muito boa. Boa. É. Boa. Boa, não. Onde você vai pôr ela? Porque amanhã, depois da manhã, eu tomo um pouquinho. É. Hoje eu não tomo, não. Ai, meu Deus do céu. Vovô. Você falou que vai parar de tomar cachaça. Não, vamos. Eu vou tomar um trisquinho assim, Caio, pra experimentar. Pra experimentar? É, mas não hoje. Hoje eu não tomo. Ó, pessoal, essa cachaça chique, no último, ouro, do César e Paulino, é muito boa. Parabéns, pessoal aí. César e Paulinho, ó. Vou mostrar até a garrafa aqui de perto aqui, ó, pra vocês dão uma olhada, ó. É muito boa, muito. Muito boa mesmo. Parabéns, viu? O pessoal, esse é o César e Paulinho. Eu não sei se eu mostrei, tá? O pessoal da Nova Aliança também, lá de Salinas, aqui de perto, aqui, ó. Cachaça lá de Salinas, Nova Aliança. O Armazém 77, o Aldo que mandou. Eu até falei no vídeo anterior. Eles são muito bons mesmo também. Cachaça boa, coisa boa, viu, pessoal? Agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai falar dessa daqui, ó. É, deixamos melhor pro final. É, ninguém conhece, né? É, foi a primeira cachaça que o vovô recebeu. São amigasso nosso, muito gente boa. Deixa eu pegar o boné aqui, porque são sem boné. E esse aqui eu faço questão, que o vovô abra aqui e desfrute dos presentes que veio pra ele aqui. Cachaça Martins, você encontra aí no Instagram, cachaça__martins. O telefone é 11, o DVD, 9, 9629, 7014. Você vai falar com o Michel. O Michel é o dono da cachaça Martins. Ele e o irmão dele fazem um trabalho excepcional. Os meninos é bom demais. E eles mandam essa cachaça pro Brasil inteiro. Ela tá sendo muito bem vendida, muito bem cogitada. Depois que apareceu aqui no nosso canal, ó, a primeira vez, as pessoas começaram a comprar muita cachaça Martins, muita mesmo. E foi a cachaça pioneira. Pioneira, a primeira cachaça que a gente apresentou aqui no nosso canal e que abriu as portas pra grandes parcerias. Hoje o vovô, ele é fechado com a cachaça Cabaré e com o grupo Cristal, a cerveja Cristal, né, do grupo Petrópolis. No entanto, a gente agradece muito a todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho lá no começo, principalmente o Michel, que foi um dos caras que apoiou a gente. Ovo, ó isso aqui, vô. Ó, o Michel. Nossa senhora. Olha aqui. O que é salaminho? Ha ha ha. O que é? Isso é salomão, Marcelo. Ó, italiano. Isso é salamão, Marcelo. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Você me corta um pedacinho desse aí. Não, não. Não, 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 estou com nada. Depois corta. Depois eu me corto, eu vou dar uma cartinha também. Esse Michel, ele é um amor de pessoa. Para o Buaneso. Querido Buaneso, olha, nós aqui novamente percebemos que a Cachaça Martins está acabando aí. E, logicamente, vamos abastecer para que possa continuar tomando a melhor cachaça do Brasil. Nesse momento especial que está próximo, gostaríamos de desejar um feliz dia dos pais e que Deus abençoe cada vez mais. Dessa vez, estamos mandando o kit completo, Cachaça e Petiscos. Aproveitem, pois vocês merecem. Um forte abraço a todos aí e tudo de bom. equipe Cachaça Martins Michel Martins e Márcio Martins que são grandes amigos aqui da nossa família. Instagram Cachaça Underline Martins telefone WhatsApp 11 996-29-7014 E o e-mail deles é cachaça-martins-05 arroba-gmail.com Vem cá. Onde você vai? Está gravando. O Gabriel chegou e abandonou. Abandonou o vídeo, cara. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. A todos que participam. Rapaz, olha só isso. Olha só isso. Chega da água na boca. Olha só isso. Cachaça Martins. Feliz dia dos pais. Boa, Nésio. Cachaça Martins. Ô, garoto. Ô, Michel. Ô, Márcio. Ô, vô. Ô, ia. Ô, ia. Cachaça Martins. Cachaça Martins. Vem aqui, vem aqui, ó. Agradece aqui. Vem cá, ó. Olha lá, ó. Meus amigos. Vem um pouquinho mais para trás aqui, ó. Olha lá, ó. Eu agradeço uma cachaça tão boa que é. a da Martins. Eu fico muito obrigado porque isto aqui é muito bom para quem sabe beber. É isso aí, vô. Olha só, pessoal. Olha que garrafa linda. Olha só. Ó. Cachaça Martins. Eles vendem para o Brasil todo, viu, pessoal? E não perca essa oportunidade de conhecer essa cachaça. Uma cachaça muito boa mesmo. Foi uma das primeiras cachaças aqui que é ele. A primeira, né? A primeira cachaça que chegou para a gente. O Michel, o Márcio que fizeram para a gente um grande agrado. E o voamou. O voamou essa cachaça. Ganhamos mais uma. Mais um quadradão desse. rapaz, menino é bom demais. Fiquem com Deus, pessoal. Feliz dia dos pais. Deus abençoe cada um de vocês. Que a gente possa contemplar esse momento do lado dos nossos pais, dos nossos queridos. Lembrei de seu pai ser sua mãe. Sua mãe ser seu pai. Aquele rolo todo. Agradeça. Agradeça as pessoas que cuidam de vocês. O que a gente vende aqui é amor e carinho. Amor e carinho de filho para neto, de neto para avô, de pai para filho, de ser humano para animal. É amor e carinho. A gente tem que dar amor e carinho. A gente tem que vender amor e carinho. A vida é amor e carinho. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, tá? Cada um que está participando do nosso sonho. A gente fica muito feliz em ter todos vocês aqui com a gente, com a nossa família. Que a gente possa, cada vez mais, chegar próximo à família brasileira. Vem aqui, vovô. Ó, essa pessoa aqui, olha lá, olha lá. Essa pessoa aqui, ó, me ensinou a ser um bom ser humano. Com bons princípios, com muita humildade, com muita simplicidade. Esse ser humano aqui de luz me ensinou a ser um bom homem. E esse bom homem eu quero levar para o Brasil todo para poder ajudar todos que precisam de uma boa palavra, de uma boa comunicação, de um bom amor. De neto para avô, de pai para filho. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Tudo. Eu estou muito feliz, tá? Eu estou muito feliz. amanhã, amanhã, o vovô vai voltar a ouvir. Que Deus quiser. Tá bom? Eu te amo, tá, meu lindo? É. Obrigado, viu, pessoal? Desculpa alguma coisa que vocês possam contemplar isso. Vamos nessa cachaçada tudo aí, ó. Pessoal, vem ver. Deixa eu pôr aqui para vocês verem, ó. Ó como é que ficou ali, ó. O bar do vovô. Tem um amigo da gente aí, ó. Tá.